Beleza! Tamo no jogo! Tá gravando? Tá gravando! Tá gravando muito bem até! Eu jogo em servidor de pirata! Por que eu não sei? A live começou! Aqui ó! A live começou ali! Você colocou o nome tudo? Uhum! Coloquei Jogando Minecraft! Super criativo! Jogando Minecraft! Tá com defeito esse negócio aí! Tá com defeito! Tá com defeito! Eu não sei muito bem fazer ponte! Se eu fizer ponte errado! Eu fiz errado! Vou colocar essa aqui! Tá com defeito fácil! Aqui ó! Uhum! 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 Eu ainda tô treinando essa ponte! Aquele foi o primeiro a chegar no meio! Caraca! Não! Não foi o primeiro a chegar no meio! Definitivamente! Eu não fui o primeiro a chegar no meio! Ah! Eu não sei como é que tá saindo ainda! Tô no meio do jogo! Tô no meio do jogo! Tá gravando em cima! Tá gravando em cima! É o que!? Tá gravando em cima! Aqui ó! Terminou em transmissão! Agora tá! Agora tá no segundo o jogo! Ok! Sai daqui! Sai daqui! Cara, eu sei o que é seu? Agora é vida maluca Tem mais um caravinho já A gente vai matar meu amigo Se eu fosse muito bom no parkour Eu até arriscaria esse bolo Não me não sou bom Tem um vermelho verão Tem um vermelho verão Tem um vermelho verão Por favor cara Faz o que eu to pensando que você vai fazer Eu to com muito mais forte com esse cara Esse cara é o luz Tem um vermelho verão Tem um vermelho verão É hora da verdade O mouse com fio viu Olha o skin desse cara Não olha o skin desse cara Cara um palito Cara um palito É normal esse aqui O cara é isso Olha o outro lado Pacheco E quem vai ter Pupupupupupupupupupupupupupupupupupu Eu não sei se sente Agora vai Agora vai Eu não sei se sente Eu não sei se sente A cara foi uma peste Qual que é o objetivo do jogo? Por que? Para saber Ganhar partido Mas o que tem que fazer para ganhar? Tem que destruir a cama dos outros E matar os outros Destruir o que? A cama Onde é a cama? A sua cama é isso aqui? A minha cama é isso aqui Por que você está destruindo? Não Eu não sei para te mostrar Aquele cara Mas cadê a cama dele? Vai lá na cama dele destruir Ele tem muito ninguém para proteger Vai tentar Eu não tenho machado Ele está com madeira Mas o que você tem que fazer? Eu tenho que comprar bomba Olha aqui Eu peguei uma bomba Ele está ouvindo Outro Eu peguei uma bomba Ai eu sei Eu fiz um negócio que eu não Que eu tipo Eu não fiz um negócio que eu não sempre faço Que é colocar um bloco antes de pular Olha Bota broco Valeu quem se inscreveu Eu não consigo ver O que tem que fazer é destruir a cama Agora que eu vi ele me charge O que tem que fazer é destruir a cama E matar os caras É só pra ver se eu pode não Mentira que eu entendo Tô ricão velho Será que eles vão deixar a obsidia deles As costas Todo mundo sabe Olha eu tenho uma obsidia Vem Ok E ai É que percou vei O cara está vindo. Ele tinha coisa para me comprar, mas eu não vou comprar. Cara, eu não te entendo. Aff! Uuuu! Não! Não, mano. A única coisa que ele tem que fazer é descer e destruir a minha cama. Ele consegue fazer isso. Eu não sei. Eu taquei muito errado. Não! Erramos, velho. Errei muito a play. Errei. Eu ia botar a TNT para fazer o campeão. Para quem não conhece ou não, viu? Errei. Errei. Oi, aqui safado. Ele voltou para o abraço. Não! Não me errou muito de ter feito essa ponte aqui. Muito bom. . 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 O que você vai fazer? E aí Tua sensibilidade, como tá? Ah, é o que? Falar que não dá, mano Ah 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 Eu tenho que dar boca aqui cantando. tem double click no mouse deve ficar apertando double click é quantos fãs? 40 vale mais a pena comprar esse aqui mesmo caramba viu certeza que vai chegar umas cadeirinhas olha pelo pétio daquele cara olha cuidado uns esmeraldas eu estou parando olha olha oi é na tela é na tela bom Vamos Morre Olha que safado Eu caí de novo com aquele cara lá de palito Por que humilhava? Só pra quem é nube? O cara sai que medrinha O mouse dele estourou Vou ajudar Ah, eu vou pegar aquele amarelo Ah, eu vou Isso foi na minha ilha? Isso não foi na minha ilha Eu não comprei a coisa mais importante Eu fui ver o chat da live Que isso? Que isso? Que isso? Não quero só pra clicar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero só pra clicar, velho Que isso, mano? Alô? Alô? Opa? Eu vou cair Perdoe minha smokey vida não, né? Ela não é a salvação do meu jogo. Eu vou dar uma pena pra se tiver um cara invisível. Ai, se tiver um cara invisível. Ai, a salva! Agora é esperar começar. Eu vou dar um cara invisível. 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 Escalores Espedizinho Entra! Equipa! Ah, mano, tá com velocidade, velho! Tá com velocidade, velho! Não é nunca que eu vou adivinhar que tá com velocidade, velho! É o Lobby que tá com velocidade! É o Lobby que tá com velocidade, velho! Isso aqui tá, isso aqui tá! Tô vendo que eu esteja, pelo menos... Pra ninguém me chamar de ruína, porque... Dá pra pular! Dá pra pular! Que bom isso tá! Não! Não dá! Não dá pra pular! É que esses negócios que dá pra pular, velho! Olha! 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 Olha mais no autoclipo! Ele tá apertando muito shift! Ele tá apertando muito shift! Eita! 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 Legzão, hein! Gente! Que floresta! Eita! Ai? ... chance que não chap Tá bom aqui, né? Sabia. Mais outra, boa. Uh! Sertei! Uh! Puta! Vem. Vem, cara. É porque eu tô fofão com uma botinha, alguma... Não, não. É assim que você faz, mano. Mal saber que eu vou dar mais alto que ele. Não! Não! Eita! Que forte que ele tá! Ele tá forte! Olha os itens dele! Uh! Mano, eu quase derrubei! Não! 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 Agora o programa vai ser os blocos pra mim chegar até lá no meio. Eu sei que ele feria essa dos outros. Eu vou pegar essa dos outros. Tempo de ser ai eus. Tempo de ser a prop! Tempo de ser a prop! Tempo de ser! Tempo de ser a prop! frei-doa, quem passa a ser! Tempo de ser! Um jogo! Eu nunca vi calça nesses negócios velho, eu vi uma calça de fêmea, não é meu, não é meu, calça de fêmea que eu quero, eu quero a calça forte, flecha, 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 não. Eu quero flecha. Ahn, eu sou eu. Mais pressão. Talvez eu esteja colocando um erro. Olha o time, olha o time. Ao vivo, ao vivo. Time. Olha o timinho, olha o timinho. Timinho, mano. Não gosto de timos. Ahn, não, não, não. Cadê você, cara? Nossa, ele tem a flecha? Nossa Ele vai ter bola Sabia Nossa Perdi muita vida Ele está aqui Certeza que ele está aqui Sabia Não Nunca mais Nunca mais Nunca mais Toma Toma Vai pandeiro É pandeiro É esse pandeiro Não Não É o pandeiro 2021 É o pandeiro 2021 Ai Moça O que é isso? O cara tenta acertar enderpearl nele Eu tinha bala, eu não tinha visto É, o pandeiro morreu Eu vou jogar alguma coisa aqui na dela agora Só acertar também, né? Ele vai sair dali, não vai Seis flechas Cinco flechas Não É o pandeiro Mano, meu irmão se quebrou, velho Mano Não Esse cara ainda tem bola? Põe as bola Gente, ele tem boia Como que ele tem bosta O branco faz palmar a loja Pode derrubar Mh, eu vou jogar um inimigo de bloco 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 Mh, é muita sorte, velho Mh, eu vou jogar um inimigo de bloco Mh, eu tinha um milhão de bloco ele esta mais forte que eu não ele deve esta mais forte que eu porque eu to com ele vai ta com tudo com tudo da vida o que o carro saiu eu perdi por burrice eu perdi por burrice vamos embora opaa esse luz ai é ele é membro do grupo do que isso carta forte nada eu não falei nada bastante 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 bloco mas é muito bloco eu não quero esse 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 e mais esse também ok oi oi o cara pelando ali oi ele me luteou ah mas se ele tivesse luteado ele me lutei ele me lutei mas ele ia errar isso aqui do mesmo ritmo olha aqui olha para você olha para você olha para você aqui o que eu faço para você é isso mesmo é isso mesmo que eu faço gente alô aqui ó vai até o caramba eu vou eu não consigo eu não consigo eu não consigo o cara é o espumadão velho por que que ele deixou isso muito pra fora ele deixou um balde de lava pra fora pra trás por que eu não sei acabou de ser burro eu ouvi falar dele ali, quase caí tem mais um cara, cadê esse cara tem o meu sonho uma caixa de diamante burro pra caramba já ganhei mentira, eu não ganhei por que o cara é bom pra caramba o cara tá rara, gente o que que é o problema eu aposto quando eu botei desfixi Eu tremei a parte inteira no meu braço, velho. Cadê esse cara? Eu quero saber onde é que ele está. Parece que ele é safadinho. Apareceu um item aqui. Parece que ele é safadinho. Não, cadê esse cara? Ali. Quê? Não pegou nele. Nem foi raro que não pegou nele. Era pra hard pra caramba. Meu jogo simplesmente fechou. Meu Deus! Que? Ah, tá. Nossa, vocês não estão vendo. Meu Deus do céu. Voltou para a live tudo bonitinho? Sim, voltou para a live. Deixa eu colocar essa textura. Já está ativada. Não. 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 Envolupção. Trocou de lugar para sair do jogo. Envolupção sem... Meu Deus do céu, vou jogar sem textura, se eu ganhar eu sou mito, que eu não jogo sem textura, não jogo mas nunca sem textura. Ah meu Deus do céu, deixa eu botar um peso aqui no S, aí, foi, tá, deixa eu, peraí. Ah, eu vou botar um peso aqui no arroz. Eu vou botar um peso aqui no arroz. Ah, eu vou botar um peso aqui no arroz. o peso não funciona? olha o tamanho da espada gente, é maior que a minha cabeça espada, olha isso a espada é maior que a minha cabeça como é que pode gente a espada é maior que a minha cabeça olha olha beleza, brade ok eu não consigo jogar eu falei antes que eu não conseguia jogar com ele sentou estourando está todo mundo morto tem gente vendo hummm tinha que o brabo vir né tinha que vir o brabo tinha que vir o brabo gente matamos eu vou na barriga daquela formada humilde errei valeu eu acabei de cometer um erro eu acabei de perceber disso eu não tinha comprado armadura vai 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 vem 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 Morreu Fala que já morreu Fala que já morreu Bugada Vem Não deu O cara ficou irritado Agora ele ficou irritado Trampa ativada O cara mudou sobrado Falou o cara Você é um amigo amigo Não, você é um amigo amigo Agora eu não sei porque eu vou pro forja Pra que que serve a forja? Eu não comprei Fala de referência Falou Ganda, 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 ganda Ganda, 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 ganda eu nunca vou deixar meu amigo morrer é nunca ninguém na live nãoima r gral espalmar uma mão desativado aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ahah por que que eu vou assim? Por que eu tô indo por baixo, véi? Será que eu consigo fazer? Olha, o cara também tá spamando o Mosley. Ou ele usa uma merda no auto-click? Uff! Eu consegui, véi. Ah, não. Dois. Ah, sola. Onde tu joga sola, véi? Esse lobo só tem sola, é isso mesmo? Ih, menino que eu tô jogando. Certo. Ah, fica até aí, né? Certo. Ah, meu amor. Obrigado. Obrigado. Começando em dez, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um. Obrigado. Não estou feliz. Obrigado. 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 Ah tá, ainda bem o faremão, ele espalhou bastante o chifre, então, sou profissional em pontes, ó, 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 tá construindo na frente dele, a ponte. Errei. Matei, não matei, caramba, não dá na cadeia não. Não tomou a cadeia. Eu dei um delay ali no verde, ali, porque, porque eu não tenho diferença ao verde, na maioria das partes eu caí com verde, então, então eu achei que eu tinha caído com verde, Luiz da ai eu demodei, o cara veio? Tem, tu não cara veio? Eu coloco a grande! Aqui ó, eu sou herói. Eu protegei a cama Que ninguém tava protegendo Tô por causa de fecheiro Não, eu cobrei duas espadas Você é muito inteligente Agora Eu vou deslocar Ih, morreu Eu não sei porque o meu amigo Tá querendo Puxar Eu só vou ajudar Valeu Eu vou começar Para todos os diamantes que eu vou gerar agora E vou Tchau Eu vou jogar no limbo Agora mais diamante eu já ganho limbo É isso A minha rotina mal vai dessa Acabou minha água Parece que meus amigos destruíram a ponte A única ponte que a gente tinha Não destruíram Cagaram tudo Amarela, cadê o meu amarelo Amarela só É aquela duplinha né É o pro né É o pro Não sei o que que adianta Manto Eu acho que ele pensou que eu fiz ali É o pro É o pro É o pro Vamos destruir Eu acho que vou lá na base do brincho porque ninguém está indo lá, então já deve ter dado uma bela farmada aqui, boa, faz mais de 5 minutos que está farmada aqui, parece que não vai né mãe, oxi, está bugado, porque está gelando que o verde está morto, gente o verde está morto, está bom né, não vou reclamar, estou doido eu vou lá eu vou lá morri, 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 eu não consegui fazer um LG, fedeu, fedeu, eu me explodi, só esferrar, ai não, porque que tudo que está, que não é só conversa, porque que não conversa, não, esse lado aqui está pobre para caramba viu, o lado aqui tem mais, ó, mas não tomou nada, caramba viu, não tem nada aqui, vou entrar nesse, vou selecionar aqui agora um dia eu estava com um amigo meu, jogando Minecraft, não, eu não estava com um amigo meu, não, você está pensando, eu estava com um cara ali, eu, ele era BR, eu fiquei mandando ali, barratel para ele, barratel é isso aqui ó, pessoa, barratel, jogador e o texto, o que você quer, daí, eu fiquei falando ali com ele, vamos construir uma super negócio aqui, porque esse negócio que eu estou falando, ele dá mais velocidade, daí eu pedi para o cara fazer, ficou um túnel que atravessava do meio, da minha base para o meio, dois segundos, e voltava também, eu não sei porque eu falei isso, um espectador aqui, 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 um Tem... eu... eu não quero... Eu me estresse. Pai... eu sou... Matou! O que é isso? É tão bom, família Andréia. Você dá uma encostadinha fraquinha e fica escutando. A farm de ferro desse lugar é um lixo. A farm de ferro desse lugar é um lixo. Talvez eu tenha errado o clutch. Talvez eu tenha errado o clutch. Eu tenho o clutch. Sim! Agora eu vou tentar fazer um clutch. Agora não vai dar. Meu Deus, você não morreu? Eu vou lá no vermelho. Eu não vou no vermelho. Eu vou lá no vermelho. Eu vou lá no vermelho. Vou lá no vermelho. Eita, eita. Eita. Foram muito sprazions. Sprazions. É um fugiu, um fugiu. Não fugiu nada. Ai ai ai. Meus amigos, todo noob. Olha, não sabem fazer TMT Jump. É um pouco difícil para iniciante. E aí Alvos Dispamei pra caramba o mouse bem Meu Deus Aquele clutch que eu fiz foi lindo Por que sempre tem um cara que eu fiz? Quem que é? Ai gente quem que é? Eu não sei quem que é Esquecer Ah tá É tipo Eu não sei quem é É tipo 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 Mandaloriano Nossa senhora Caguei Meu amigo é inteligente Ele fica esperando Ele fica esperando Esperando Muito certo Ok 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 Ninguém socorra ainda Ele vai atacar a TNT Oh morreu 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 Agora ele morreu Beleza, mas eu não tenho nada. Como é que foi a torre que foi destruída? Torre não, é Clash Royale agora. Comer pra caramba. Agora que eu tô vendendo banquinho mesmo? Nossa, ainda é para o diamante. Ou não? Ah, meu time ainda veio. Eu nem fui pão de pudim, meu velho. Eu vou espamar o mouse. Eu espalmei muito. Eu espalmei muito o que era para espapar. Certeza que ele tem. O cara de boneiro vai subir em cima de mim também. E essa aqui é a estratégia dele. Eu falo de boneiro vai subir. Eu falo de boneiro vai subir. É assim. Eu falo de boneiro vai subir. 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 Agora nem tem muito cara pra matar. É o que? Vai, faz a pontinha lenta. Faz a ponte lenta. É melhor chegar um cara que quiser fazer uma ponte razoável. Então, eu to riscando lenta que eu não to olhando pro jogo. Ou se fazer a ponte a 300 mil quilômetros por hora e errar. É melhor você arrumar uma cara que faz uma ponte razoável. Uh, já dei. Isso me mata amigo. Isso me mata amigo. Isso me mata amigo. É isso me mata amigo. Isso me mata. É muito forte. Música 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 Ai, me dá-te a pereira e vai sair do papo de arco, não é bom. Miguel, ainda bem que eu não fui no verde, não ia ser desconectado. Eu tinha ficado que ele apertou o cílio, valeu. Ele não vai quitar, ele não vai quitar, se ele quitar, eu tenho todos os servidores de piratas e que coisa ele? Por tipo, por meses, e meses, e meses, e meses, e meses, porque é impossível, toda vez ele quita. Eu só jogo de ferro, de amarelo, e tudo, e tudo amarelo, ok? Não, 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 não. Você tá bem, mãe? Tá vomitando, vomitou, não sei. Não matei, como é que eu não matei? Esse cara foi no mazo. Errou? Errou, Joseli! Errou, Joseli! É Joseli? Eu não sei, ele não tá na base dele. Mas errou, cara! O que é isso? Eu faço isso porque eu saio também, tudo isso eu faço. Funtiga Aranha! Uma aranha, uma aranha. Uma aranha. Vai, uma aranha nova. Por que esse cara não fez o contrário? Ok, que barulhão é esse? O que? O que? Tchau, tchau.